Agora a gente fala de um outro professor que foi preso, suspeito de criar perfis falsos para aliciar adolescentes e convencer os jovens a enviar fotos e vídeos íntimos. Um crime que revolta, né, Juno César? Porque, afinal de contas, o professor, teoricamente, é alguém de confiança de toda a comunidade escolar, né? É da comunidade escolar e das próprias famílias, né? Os pais, mães responsáveis por essas crianças. O professor, ele dava aula na rede de ensino municipal do município, então, de Laguna. A própria secretária de educação ouviu algumas denúncias nesse sentido e resolveu procurar a Polícia Civil, a Delegacia de Proteção ao Menor, ali no município de Laguna, isso no mês de agosto. De forma muito rápida, a Polícia Civil começou a trabalhar nesse caso e conseguiu um mandado de busca e apreensão para encontrar aí os objetos eletrônicos, né, desse professor. Então, a polícia conseguiu tirar o celular desse professor, computador e alguns outros objetos eletrônicos. E, através desses eletrônicos, a polícia constatou que a denúncia era real. O professor não tinha só um perfil fake para fazer isso, não, viu, Marta? Ele tinha vários. Ele criava perfis fakes, entrava em contato com crianças dessa escola, adolescentes dessa escola e conversava com essas crianças e adolescentes pedindo fotos e vídeos íntimos para essas crianças. Claro que é uma investigação muito delicada, a gente está falando de crianças e adolescentes, por conta disso a polícia mantém a maior parte dos dados em sigilo, a polícia não divulga o número de vítimas, não divulga se ele obteve êxito nesta situação. O fato é que, de forma muito rápida, a polícia agiu, já conseguiu a prisão preventiva e esse professor já está atrás das grades. Claro que nós continuamos acompanhando esse assunto de perto, a polícia também informa, claro, que há um trabalho por parte dos psicólogos do município, trabalhando também nessa escola, trabalhando também com as crianças e o professor, ele segue preso. A tendência, é claro, é que ele vá responder por esse crime, já que ele já está preso preventivamente. Caso que aconteceu aqui no sul do estado, município de Laguna e nós continuamos acompanhando de perto. Volto com vocês aí no estúdio.